Olá, neste episódio veremos a história da importação da raça Cindy e seu início no Brasil, sua contribuição e aptidões. A entrada do gado Cindy no Brasil primitivo, onde só acreditavam nas raças zebuínas maiores, com pernas longas, lombo comprido e ossatura grossa, animais de criação extensiva, foi esse gado que por muito tempo abriu as fronteiras do Brasil para o mundo, se tornando o maior produtor de carne. Porém, com tendência das propriedades integrarem a agricultura, pecuária e preservação ambiental, o espaço da pecuária extensiva foi se reduzindo. A modernidade vai substituindo o primitivismo. José Cesário de Castilho observava o gado vermelho desde o século XX. Com isso, passou a criar linhagens específicas na década de 1930. E em 1952, Felisberto Camargo importou reprodutores para homogenizar o rebanho. Ao mesmo tempo, ajudou pesquisadores da época. Foi o pioneiro na adoção da raça cinde, como sendo de múltiplas aptidões, pois era bom de engorda, bom de cria, bom de desmame, bom de frugalidade, bom nos cruzamentos, bom de leite e assim abriu novos horizontes. José Cesário de Castilho dedicou-se à pecuária moderna de corte e durante muito tempo se manteve como o único criador da raça cinde no Brasil, que depois se espalhou para o Nordeste em trabalho conjunto com Paulo Roberto de Miranda Leite, Virgulino de Farias Leite Neto, Manoel Dantas Vilar Filho e cobertura constante da revista regionalista Agropecuária Tropical, mantida pelo escritor Rinaldo dos Santos. Hoje, a raça cinde está contribuindo para o aumento da produção de leite e carne em regiões áridas, em todo o mundo. É uma raça antiga em sua origem. No Brasil, ainda é uma raça nova no mercado de carne e leite. Mesmo assim, com esforços de alguns criadores como vimos anteriormente neste vídeo, essa raça já vem se destacando no cenário brasileiro, como opção legítima de bons indícios, zebu puro de origem, de múltiplas aptidões. Um forte abraço a todos os inscritos aqui do canal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.